Surreal! Surreal! Maravilhoso! Maravilhoso! Galera, banana, coco, tapioca em forma de pudim. Será que combina? Eu vou ensinar para vocês uma sobremesa maravilhosa, inesquecível, que você não vai mais chorar do seu caderninho de receitas. Eu sou Cecília Padilha, estou mais uma vez aqui no Guarujá, com uma série de receitas da gastronomia caissara. E convidei de novo a chefe Maria Dias para nos ensinar mais essa receita. Maria, obrigada mais uma vez. Bem-vinda aqui ao canal. E essa receita promete. Bom te ver. Fico feliz que você tenha voltado, é sinal de que você gostou, né? E hoje a gente preparou esse pudim que, ó, se liga nessa receita que você tem que fazer. Aproveita para se inscrever aqui no canal, tem um monte de viagem incrível vindo por aí. Se inscreve, comenta, dá like. Vem comigo, experimente. Bom, o preparo é bem simples, a gente vai fazer duas etapas. Primeira etapa, a gente vai selar a banana, que vai usar na finalização. Então você deixa ela caramelizar dos dois lados e reserva, tá? Essa banana. Para fazer a calda, a gente vai fazer aquela calda tradicional, que é derreter o açúcar até ele caramelizar. Importante para fazer a calda é o fogo baixo, né? É. O açúcar, né, quando ele aquece, ele não é igual a água, né, que atinge 100 graus. Ele chega às vezes até 400 graus. Ele aquece muito, então ele pode queimar rapidamente. É, dói pra caramba, né? Então tem que tomar bastante cuidado e manter o fogo mais baixo para você conseguir ter uma calda que ela vai caramelizando de forma homogênea. Quando o açúcar já estiver bem caramelizado, com aquela cor dourada bonita, a gente vai acrescentar água, pode ser quente ou fria. A quente, ela vai derreter mais depressa a calda, para que a calda fique com uma consistência bacana, não fique muito espessa. Aí, tem uma etapa no preparo do pudim de tapioca, porque esse pudim de tapioca... Só tirar a tampinha? É. A gente não vai usar aquela tapioca granulada. Aqui, ó, Cecília, a gente vai usar o sagu. Sagu. Isso. Então a gente vai colocar ele para hidratar, primeiro. Então é muito importante, a gente vai usar o leite de coco e o leite para hidratar o sagu. Então a gente vai colocar ele aqui. Aqui é o leite, né? É o leite. Primeiro a gente coloca no leite. Aí vem, acrescenta o leite de coco. Joga o leite de coco. E uma coisa muito importante é o quê? Ir mexendo de vez em quando e vai deixar mais ou menos uma hora esse processo para que as bolinhas fiquem transparentes. Então esse processo de hidratar é muito importante. Se você não pular essa etapa, o pudim vai ficar com as bolinhas duras, não vai ficar gostoso. Não vai ficar bom. Então de vez em quando você vai lá, para que elas não grudem, conforme elas vão hidratando e a tapioca vai amolecendo, de vez em quando você vai lá e mexe para soltar essas bolinhas. Tipo a cada 20 minutos mexer? A cada 10 minutos no começo, depois 20 minutos. Conforme vai hidratando, você vai menos tempo. Então, ó, passou uma hora, olha a diferença que fica o sagu. Ele já inchou, né? Está bem hidratado. E agora é hora da gente começar a preparar o pudim. Tá? O sagu fica muito diferente, olha. Ele fica super cremoso, ele fica com uma consistência cremosa. Então, o que a gente tinha que era leite, leite de coco, que era líquido, acho que o próprio sagu faz ele... Ele absorve. Ele encorpar, né? Ele vira um creme. E aí nós vamos para o preparo, então, do pudim. Primeiramente a gente vai levar no fogo baixo o leite condensado. As gemas. Já retiramos aquela película. Os ovos inteiros. O coco ralado. E aí começa a mexer e vai acrescentando aos poucos essa tapioca já hidratada. Então a gente cozinha aqui por aproximadamente 20 minutos e mexendo o tempo inteiro até ficar na consistência de mingau. Quando ele ficar com uma consistência bem cremosa, de um mingau bem espesso, é hora de montar o pudim. Agora a gente vai caramelizar a forma e vai colocar a banana aqui no fundo decorando. Então a calda já está fria. É tradicional a calda de pudim, né? Para a gente montar um pudim... Isso. E ter a cara de pudim, né? Para dar aquela corzinha, né? É. Pronto. Feito isso, a gente vai pegar a banana e decorar as laterais e o fundo da forma. Sendo que você vai pegar o lado mais bonito, mais tostadinho e deixar para fora. Vai botando em volta, né? Isso. Em volta para que na hora que você desenforme, ele fique aparecendo o lado mais bonitinho. E a tapioca, né? Que vem da mandioca, é super típica da culinária caissara também, né? Sim. Então a gente está misturando banana com tapioca, que é de mandioca. Exatamente. Aí agora aqui a gente vai entrar com a massa do pudim e depois vai levar ele no banho-maria, coberto por mais ou menos uma hora, coberto com um papel alumínio. E aí é só colocar na colinha. Vamos colocar? A gente está lindo isso. Lindo e lindo. Cuidado só para não queimar a mão. Está quente? Está bem quente, né? Está bem quente. É muito importante pressionar um pouquinho com a colher e bater um pouco para tirar o o ar para que essa massa da tapioca, que ela é bem cremosa, bem densa, ela se acomode no fundo da forma e não fique o pudim, não fique deformado, né? Cheio de buracos quando você for desenformar. Aí é só colocar no banho-maria, cobrir com papel alumínio, levar no forno a 180 graus por mais ou menos uma hora para completar o cozimento. Depois de completamente frio, umas duas horas de geladeira, você passa a faca no entorno para soltar bem esse pudim para que você possa desenformar. Você quer deixar ele um prato mais bonitinho ainda? Você pode fazer uma decoração. Você pode pegar a sobra daquela calda que você usou, você coloca numa bisnaga, dá uma enfeitadinha no prato, faz alguma graça. A gente pode usar também um pouquinho do coco ralado. Esse coco ralado eu coloquei ele com açúcar no fogo, deixei ele tostar marronzinho para ele pegar uma corzinha. E combina muito, porque a gente usou o leite de coco no pudim, então remete ao que a gente vai encontrar no pudim. Exatamente. E aquela chip de banana que a gente ensinou... Nessa receita aqui. Se você não aprendeu, se você não assistiu o vídeo, assiste, porque o passo a passo está por aqui. Eu vou colocar uma bem tostadinha aqui só para finalizar. Que linda! E para remeter a banana também, para a pessoa saber que vai encontrar a banana. Agora provar, né? Vamos lá? A cremosidade desse pudim está sensacional. E dá para ver aqui as bolinhas do salgú também hidratadas. Bom, delícia, né? Maravilhoso, maravilhoso! Vem a banana, vem o coco, vem o toque do pudim, né? Do pudim de leite condensado. Assim, fantástico, fantástico. Façam que é imperdível. Gente, eu já estava explicando para a Maria que eu não sou uma pessoa muito de doce. Porque assim, não, eu sou mais do salgado e tal. Ela vai e me traz esse doce daqui. Gente, assim, fora de sério. É bom, né? Maravilhoso. Maria, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigada a você. Experimente. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto